E depois, era utilizado o mesmo modus operandi, mediante a emissão de nota fiscal de empresas fornecedoras da Assembleia, para pagar esses valores junto a essas factory. E isso, logicamente, nós estamos falando aqui do período de 2003 a 2015, quando a Assembleia passa a fazer esse repasse. Esses repasses não aconteceram apenas no governo Blago, eles se perpetuaram também durante o governo do Silvão Barbosa, e com mesma forma também utilizando defecto, de agiota, mesmo às vezes os pagamentos dos deputados, você costumava entregar o cheque para os deputados de empresa ou para os seus assessores, e eles recorriam a factory para depositar, para trocar esses valores. Importante ressaltar também que tem algumas situações diferentes, como era o primeiro secretário e o presidente, independentemente de quem eram na ocasião, eles recebiam até três vezes mais o valor.